Estamos no povoado Cupins, onde há muitos anos surgiu a devoção a São Francisco. No entanto, essa devoção teve maior impulso no final dos anos 30 e início dos anos 40, quando resolveu-se construir aqui uma capela idealizada pelo senhor Eudócio Machado Melo e logo em seguida abraçada por toda a população da região. Um padre meu me disse que ele começou as cavas em 1932 e as paredes foram começadas nos anos 40. Começado no início do levantamento do chão. Eu fui batizado aqui, mas já vi as paredes ali depois de dois metros. E quando começou eu não era nascido. Eu nasci em 1952. Mas a minha lembrança é boa. Depois que me contarem, aquilo gravou na cabeça. Aqui é o interior da igreja de São Francisco. No local onde estamos, funcionava o altar de celebrações. E ali ficavam as imagens de São Francisco, padroeiro da localidade. E ao seu lado, as imagens de Nossa Senhora de Fátima e São Sebastião. Ainda existem vestígios das paredes onde serviu de apoio para o altar onde o padre celebrava as santas missas. A primeira animação que eu vi aqui foi do templo do Dom Avelar que eu vi aqui. Fazer o batismo dela. Em 1968, por ocasião da sagração canônica desta igreja, o arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Avelar Brandão Vilela, pôs-se exatamente neste lugar onde antes era uma porta e daqui abençoava os fiéis que vinham em procissão para receber a bênção episcopal e participar dos atos litúrgicos realizados na capela. No início da construção, as dificuldades eram muitas, pois os materiais para a construção da igreja eram trazidos de longe, conforme afirma João de Sousa. Rapaz, essa aqui eu botei muita pedra, quebrei muita pedra de machado, de marreta, para fazer concreto para a igreja aqui, para construir a igreja. Botei muito barro na carrosca, fui buscar, botei muita areia. Estes tijolos eu ia buscar com mais de légua de distância. Tendo em vista a grande altura das paredes, poucos operários se atreviam a fazer a manutenção da igreja. Dividir a capela ser alta, não era todo mundo que queria trabalhar, alguns que queriam trabalhar. Aí a derradeira reforma, quem fez nela foi eu, quando ela caiu aquela parede ali, que foi reformada a parede, o rapaz veio de união, botou o teto, mas não terminou. Quem terminou o teto foi eu. Aí a força maior que dá aqui era nós aqui mesmo. As pessoas aqui, os senhores chamavam nós, nós vinha aqui fazer uma limpeza, na hora de começar os festejos, nós estávamos limpando tudo aqui, as mulheres, os homens, tudo limpando, e limpando por fora, por dentro, para ficar bonito, para a gente ver um festejo bonito. Que festejo como esse daqui, aqui por perto, não tinha. Este lugar era um centro de Romaria, e durante as festividades em homenagem ao santo, milhares e milhares de pessoas, de todos os lugares, e até mesmo de outros estados, aqui vinham para pagarem suas promessas, e participarem de um dos maiores festejos da zona rural do município de Miguel Alves, comparado muitas vezes com o festejo de São Miguel Arcanjo. Era muito bom, muito bom, dava muita gente, o pessoal que chegava, quando sexta-feira aqui, a Antirapu não podia quase nem andar por aqui mais. Durante as festividades, em homenagem a São Francisco, padroeiro desta localidade, as celebrações religiosas aconteciam exatamente numa capelinha de palha semelhante a esta. A ideia da construção da igreja partiu de Eudócio Melo, proprietário do lugar. Entretanto, a participação dos devotos de São Francisco foi fator determinante para que a obra nascesse e prosperasse. A força maior foi a de Eudócio, porque ele era o dono do terreno, então a força era dele. Mas agora, só que a população também ajudava muito. Fazia um leilão grande, dava muito... Tinha vezes que o leilão era tão grande que não dava para gritar todo no mesmo dia, ainda ficava coisa para o outro dia. Gado, carneiro, bode, veia, tinha muito leitão, capão, tinha muito. Os festejos de Cupins, além de ser um marco de fé e religiosidade, servia também para aquecer a economia da região. Bom demais, senhor. Aqui era uma riqueza, era uma fortuna. Todo mundo vendia as coisas, todo mundo ficava satisfeito do fim do festejo. Ficou ruim. A gente sente só aquele peso no peito. Que a gente visitava, assistia as orações... E acabou-se. Aí foi diminuindo as coisas. Contra a vontade do povo. Rapaz, o sentimento que nós temos é de tristeza. Nós ficamos muito tristes de ver essa igreja se acabando desse jeito. E aí nós querendo que volte o tempo normal, que era muito lindo, muito bonito. Todo mundo quer isso, todo mundo procura. Aí nós estamos vendo se tem algum por aí que possa resgatar, voltar ao normal de antes. Porque quem já viu isso aqui, que hoje vê do jeito que está, não chora porque aguenta. Mas tem gente que vê, chora. Tem muitos que vêm de fora aí, quando chegam aqui, que vê essa estrutura desse jeito aqui, chora. Chora só de triste. Porque se lembra do tempo que viu ela, a coisa bonita, a coisa linda. Tanta gente hoje vê do jeito que vê, né? A importância da Igreja de Cupins se torna um fato histórico, mas hoje cada vez mais comprometida no sentido de se restaurar aquilo que ela já foi e o que de fato está guardado na lembrança e na memória de cada um. Nós da paróquia de São Miguel Arcanjo desejamos um dia encontrar uma solução possível, viável ou até mesmo de uma reconstrução de uma nova igreja para a comunidade. Mas esse projeto ainda não tem muita coisa definida. Mas esse projeto ainda não tem muita coisa, 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 não tem